Boa noite. Boa noite. Pessoal, estamos aqui em Vila Cumprida. Eu que sou o Thiago. Eu a Milena. E eu a Abigail. E a Abigail que é minha mãe, a Milena é minha sobrinha. Estamos saindo aqui do quiosque que tem na Via Regio. Que é uma vila aqui, Vila Cumprida. De frente para o mar, o quiosque. E vamos voltar até o Balneário City Bar. Certo? Onde nós estamos hospedados. É. Vamos filmar aí na medida do possível. Já está quase escurecendo. Hoje já é 25 de 12, 2022. É 7 horas da noite. Onde são as plaquinhas? Aí na rua. Só menos trânsito local. Aqui que eles ficaram hospedados, Milena. Acho que eu tinha que ter virado. Foi. Foi aí mesmo? Foi. Aqui que é o lanchonetezinha. Cuidado esquerdo. É. Ah não, gente. Eu tenho que ir para o outro lado. Espera aí. Não, não está certo. Não, não está certo não. Ah, não dá para vir para aqui? Eu acho que é por aqui que a gente veio. Não, é lá em frente o quiosque. Tem que descer. Não é isso? Não, Tiago. Você está certo? Eu acho que a gente veio por aqui. Não, gente. É o trecho novo que veio. Eu tenho certeza. Lá em frente o restaurante a gente entra. A direita. Ah, é. Vamos lá. É. Eu até tirei foto. Como é que é, Milena? Calma, calma. Houve um equívoco. É. Houve um equívoco. Nós viemos por outros caminhos. A gente veio por aqui, ó. Aqui a gente já vai pegar o trechozinho. Mas daria para ir por ali também, né? Vai que lá na frente não tem mais o acesso. Vai saber. O que eles colocaram foi lá, né? Eu sei que eu não estava conhecendo esses lugares aqui. Então. Aqui a gente já pega o bloquetinho de novo. Gente, quer abrir os vidros? Desligar o ar? Isso, sabe. Pô, dá só mais um. Abri a batata, na verdade. Abri um pouquinho o vidro porque não tem mais. Pô, agora, hein? Agora, mãe, a gente está indo aqui por trás. Antes era pela frente lá. Exato. Olha o busão vindo aí. Não tem escrito nada. Tem que estar escrito por alguma coisa. É, está pronto. Sem nada. Não quero mais não, mano. Você não quer tirar o batatinho? Não. E aqui está bem ruim a sinalização mesmo. É, por isso que eles puseram assim com o nick. É para... Prestar atenção. Mãe, se você quiser ouvir o vidro aí, pode abrir. Não, na hora que nós viemos, está, mano. Eu não vi. Estava escondendo tudo. Acho que eu estava tirando tanta falta do céu. É. Nós já vamos chegar lá à noite, hein? Praticamente. É. É. Olha aquele sobrado de quinta por novo. É, credo. Mas ele seria bonito, hein? Ia ver certinho o mar. É, eu vi que ele deu certo. Nossa, perto acho que tem gente morando ali. Parece que o Luiz também é aceso. Aqui a gente não vê muito os moradores de rua, né? Ah, é. Não tem, eu acho, não. Ah, tem um carro ali, ó. Tem gente morando assim, ó. Tem, hein? Tem. Enfim, esse caminho vai pra dentro da ilha, né, Gozada? Faz umas curvonas lá pra trás. Sim. Acho que eles quiseram fazer por trás da ruazinha, mãe? Que é pra ajudar, facilitar o loteamento. Quem mora ali, né? É, o loteamento também, crescer mais pra dentro. É, sim. Pra não ficar tudo só na vira-mar. Não sei se nós vamos conseguir. Será que depois dessa curva já é lá onde, gente? Aqui eu acho que é onde tinha aquele osso de baleia, não é? Vai acabar as curvas, vai acabar o bloquete, começa o asfalto e vai longe aí. Tinha aquele osso de baleia que ficava, não era aqui? Aqui que é o Adalto. Ah, o Adalto é aqui. É. Você viu como ficou mais longe pra chegar aqui? Porque esse bloquete vai lá pra dentro da ilha. Antigamente era só pro Iberã. Então até aqui era o caminho normal. Depois mudou. É. Mas ficou ótimo, hein? Ficou. Porque fica fazendo costela de vaca e pula pra caramba, que é ruim. É horrível andar naquelas costelas de vaca. Pior que buraco. E o Emerson, aquela vez, aquele carro dele com as voadas, os pneus rebaixados, lembra? Ah, é. Tinha que ir devagarzinho, né? Nossa, ele ficou apavorado. Então, até aqui, a última vez que eu vim, era tudo na pedrinha. O asfalto era só até aqui. Até aqui já era mesmo. Pronto, agora é asfalto. Aqui era clube tropical. O que que eles ficavam antigamente? É o que? Várias casinhas? É... Qual é a pousada? Pousadinhas. Não. É os chalézinhos que você fica. Os chalézinhos, é. E tem piscina no meio e tal. Se tiver ventando muito aí, eu fecho aqui. Não. Tá ótimo. .... yu... 5h30 da noite, tá começando... Escurecer mesmo Daqui uns minutos Tá noite Milena dirigiu na praia hein Milena Entre aspas né Tiago presta atenção que acho que agora tá perto hein Tá E as próximas linhas pra ver Do Balneário City Mar A gente vai parar aqui no Balneário City Mar Aí se continuar mais Dez quilômetros tá no Boqueirão Norte Que é o principal praia aqui Tem um monte de mercado Comércio e tal tal Tem internet E desse Boqueirão Norte mais três quilômetros É a É a ponte que atravessa pra Iguap Aí você sai da ilha e vai embora Pega a Iguap Até Olha a Regis É Iguap Pega a Iguap Vai ter a Regis Bittencourt Dali tem acesso pra Paraná Ou São Paulo Tem uma moto Mobilete Que nem tem muita polícia né Não Pra ter mobilete assim Deve ser tranquilo pra andar aqui Mobilete Essas coisas aí Olha já tá aparecendo o farol do carro na imagem Já tá bem escurinho Tá É que no celular não dá pra ver tanto Parece que ainda tá claro É O celular engana bem Mas é muito bom o asfaltinho aqui né Bom Que legal hein Filmar Mudei desde a hora que tava de dia até Quase É Que ela nuvem ali que estranha É Deu umas nuvens aí embaixo Aí pessoal Tamo chegando aqui no Balneário City Mar E essa é a primeira entrada Daqui a frente 10km É o Boqueirão Famoso Famoso Então valeu turma Mais um vídeo hein Tchau tchau Até o próximo Tchau tchau